Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou seu juiz, jurou seu amor Meu coração garante sempre regou Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Dava na cara que era fake news Meu coração otário quis se iludir Dava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Dava na cara que era fake news Meu coração otário quis se iludir Dava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração garante se entregou Tudo bem, eu achava que eu tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário quis ir e mudiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário quis ir e mudiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário quis ir e mudiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário quis ir e mudiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti